Fala pessoal e aí tudo beleza com vocês? Bom pessoal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês aí a como tá fazendo a remoção da conta Google dos aparelhos J3 galera possivelmente galera eu não sei mas eu vou botar na descrição possivelmente funcione por J1 e J2 também não sei também por J5 porém se tiver com Android 5.0 acho que é 5.1 mas vamos lá vocês deixam aí na descrição se funcionaram por seus aparelhos aí galera mas eu tô mostrando aqui como fazer nesse daqui ó J3 primeiro primeiramente galera o que eu vou fazer é o que eu vou desligar o aparelho e vou fazer o hard reset porque porque esse aparelho chegou de um cliente e possivelmente esse cliente deve já ter tentado feito desbloqueio então para o processo não me confundir nos processos é melhor fazer um hard reset para que dê tudo certo galera para fazer o hard reset vocês vão segurar a tecla power ou a tecla volume para cima home e power eu tô fazendo isso aqui galera dá para vocês verem aí que eu tô segurando todos os três aqui mas vai tá aí é só vocês segurar para cima home e power segura os três vai aparecer aí ó tela vai ligar você segura continua segurando até aparecer o Android repara que vai aparecer o Android ali ó aí apareceu apareceu o Android galera a gente vai fazer o hard reset a gente desce aqui ó move com os botão para cima e para baixo para mover para cima e para baixo volume mais e menos para cima e para baixo e o botão é power para poder selecionar galera primeiramente a gente vai na um dois três quatro na quarta opção galera que é o hip cache partition a gente vai clicar aí nele seleciona com power aí ele vai ter aqui ó dado um completo aqui e depois a gente vai na terceira opção hip data factory reset e desce até o S lá embaixo o sim aí ó pronto e ele vai ter resetado agora é só apertar de novo para o celular resetar galera o j3 agora vou dar um pausa aqui quando o celular iniciar a gente continuar com o processo bom pessoal continuando aqui com o processo o celular já resetou já já fiz o hard reset agora vamos continuar aí com o processo a gente vai dar aqui um avançar galera reparem que não pode aproximar sem estar conectado do wi-fi isso quer dizer que o celular está com a conta google bloqueada galera então a gente vai fazer o que vai conectar ele no wi-fi eu vou botar o meu aqui daqui a pouco eu vou dar um pausa aqui pronto pessoal aí conectou no wi-fi a gente vai fazer o que depois de conectar a gente não precisa apertar avançar galera a gente vai fazer o seguinte a gente vai clicar três vezes rapidamente na tecla home para ativar o toque back aí ó ativou o toque back espera a mulher terminar de falar quando ela terminar de falar a gente vai fazer um L na tela galera apareceu aqui a lição mas eu vou voltar aqui ó tem que dar um próximo né poxa vamos lá moleque cala a boca vou voltar aqui galera vou voltar para aquela tela lá pronto voltou para a tela do do wi-fi aqui a gente podia até fazer lá mesmo mas eu quero fazer aqui galera porque esse celular não manda em mim tá ligado então vamos lá vamos fazer um L aqui fez um L vai aparecer essas opções aqui ó a gente vai clicar aqui configuração de toque back pronto galera entrou nessa parte aqui desativa o toque back aperta rapidamente três vezes de novo para desativar tá vendo desativou agora eu vou fazer o seguinte galera eu vou botar não vou precisar agora não eu vou rolar aqui para baixo tá vendo e vamos clicar aqui política de privacidade vai aparecer essas duas opções se é pela internet explore ou pelo google vou abrir pelo google pronto pessoal daqui em diante eu vou usar o mouse mas vocês podem usar normal porque eu vou usar o mouse porque algumas regiões aqui da da tela tá ruim para mim fica complicado é fazer o serviço vai continuar com o serviço então vou botar o mouse aqui para poder estar fazendo o vídeo né coloquei o negocinho aqui agora eu vou botar o mouse vocês podem fazer com o dedo mesmo galera mas eu estou botando o mouse porque o celular está com problema mesmo entendeu aí vamos lá vou dar um aceitar que continuar vou apertar aqui não obrigado e aqui em cima galera nessa opção aqui do google a gente vai fechar aqui ó clicou ali fecha aqui aperta no x e a gente vai pesquisar esse nome vai aparecer vocês aí na tela galera você vai botar aí frp espaço k cursos não sei de quem esse site mas esse site é de matar o site é muito bom olha esse blog aqui que tá com os links de download primeira opção galera colocou é para pesquisar primeira opção aí vocês rola aqui para baixo ó vocês podem fazer com o dedo mesmo galera tá vendo não tem problema não não precisa usar o mouse não galera vocês podem fazer com o dedo só estou fazendo isso porque é... algumas regiões da tela tá ruim galera aí tá vendo já começou a dar biota de novo aí vocês vão procurar aqui galera essas esses dois arquivos aqui que a gente vai precisar primeiro a gente vai baixar esse aqui o verde o vermelho tá vendo frp 5 brice tá vendo passe vai passe sei lá o nome esse vermelhinho aqui ó galera clica aqui em download não manjo do inglês então não me julgue vai aparecer se quer baixar assim mesmo dá um ok tá vendo alguma região da tela tá bem ruim mesmo dá um ok aí pronto galera baixou é só abrir configurações quando vocês clica para baixar galera e espera aparecer lá para abrir entendeu depois de aceitar para poder ele baixar esperar o negócio para poder abrir aí dá instalar pronto instalou só dá um concluir galera ele não abre tá vendo ele não abre não tem a opção de abrir ele só tem onde concluir aqui ó e pronto galera agora vamos baixar o pretinho aqui ó frp básico 1.0 dá um ok aí vai aparecer aqui ó dá um ok espera aparecer abrir quando aparecer abrir só clicar em abrir vai aqui configuração para permitir fonte desconhecida ativa aqui a fonte desconhecida galera dá um ok e só instalar e aí esse daqui a gente abre beleza dá um abrir aí vai aparecer isso aqui ó aí vocês vão nesses três pontinhos aqui ó galera esses três pontinhos aqui ó no cantinho tá vendo vocês clica nele e dá um login no navegador clica ok aqui pronto aí vocês vão botar qualquer conta google aí galera que vocês têm não tenha medo pode botar qualquer uma sua aí eu vou botar uma minha aqui e já volto aí galera botei a conta aqui agora eu vou dar um login se a conta tiver certinho aí ele vai sumir dessa tela repare fazendo login ele vai fechar o programa praticamente viu só fechou galera só a gente pegar e voltar tudo agora a gente clica na opção voltar aqui ó ó tá vendo tá todo barriado galera apertou para voltar vamos lá dar o início dá um próximo af tá toda barriada galera eu mereço isso o cliente deixou assim minha mão é e complica a situação repare que vai aparecer aqui ó conta adicionada tá vendo conta adicionada dá um próximo aí tá vendo aí mando botar data e hora só dá próximo aí agora só avançar tudo vai aparecer aqui poder restaurar alguns celulares você bota não restaurar bota ignorar bloqueio de tela ignorar mesmo assim dá um mais um mais próximo e aí prontinho galera só ela tá praticamente desbloqueado galera pular próximo celular desbloqueado aí você já pode integrar e integrar e entregar para o cliente é agora eu só recomendo que vocês façam o que galera fez esse processo o celular não é seu não é para você vocês vêm aqui ó se não é seu galera se é seu e a conta google que vocês botou é sua vocês podem deixar assim já usar o celular mas como não é se não for vocês vêm aqui ó fazer backup e redefinir desce aqui desce aqui restaurar padrão de fábrica desce aqui restaurar padrão de fábrica desce aqui restaurar padrão de fábrica e vem aqui zerar dispositivo apagar tudo está vendo como é de cliente eu estou fazendo isso pronto galera o celular vai voltar em mod fábrica e só dá avançar em tudo naquela mesma parte que vocês viu a conta foi retirada o celular está como se estivesse novo e pronto galera esse é o vídeo espero que tenha gostado do vídeo é siga o meu canal aí galera aí no youtube para mim bater a meta de 100 mil inscritos que eu quero aquela plaquinha top e dá um like nesse vídeo para que se te ajudou obviamente você não é que você está ajudando outras pessoas se você não é muito de ajudar então desde lá que vai ajudar do mesmo jeito que lá que de lá que tanto faz é deixa um comentário aí embaixo do vídeo é mas não dê de like não pelo amor de deus porque o povo só sabe que o vídeo só é bom se tiver com bastante like né galera se te ajudou então realmente deu like então é isso valeu fica com deus aí falou beleza e tchau 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 tchau